Galera, tem muito tempo que eu não trago pra vocês estilo BR, né mano? E eu tava vendo aqui os carros que tem, os novos carros, os motores, né, e tal. E eu resolvi trazer uma parada diferente pra vocês. Eu nunca coloquei um V8 na minha vida num Gol. Você acha que vai ficar legal? Você é doido? Então comente aí. Eu vou tentar fazer a experiência, não sei se ele vai ficar muito forte, mas é a experiência que vale. E deixa aqui embaixo nos comentários as experiências que vocês querem que a gente faça aqui no estilo BR. Que quem sabe você se adapta a alguma coisa ou tenta juntar um diamante pra tentar fazer. Pra quem não conhece esse jogo, a gente já fez vários e vários vídeos dele. E agora eu quero tentar fazer com esse Gol quadrado aqui um V8, mano. Não sei se vai ser um V8, vai ser o maior motor que eu tiver aqui. Beleza? Tô indo aqui então pra mecânica, pra oficina. Tem algumas partezinhas dele. Eu queria deixar ele bem slip assim mesmo, sabe, mano? Ninguém dá nada pra ele e do nada aparecer com um brutão aí, tá ligado? Ó, tem algumas rodinhas aqui. Também eu acho que ficaria bonito. Ficou bacana essas rodinhas. Ficou bacana, não ficou? Que beleza! Ficou ó, uma bosta! É, vou deixar ele mais slip assim possível. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma suspensão. Eu tenho uma suspensão, tá? Vou jogar pro chão. É, tacar ele um V8. Vou deixar a tração dianteira mesmo, tá ligado? Já coloquei os pistões aqui e vamos ver o que é que vai dar. Eu tenho aqui ó, um 4 cilindros, volume 2.0. Temos um 4 cilindros 1.8 aqui. Temos um 4 cilindros 1.0. Não, temos um 3 cilindros 1.0. Temos aqui um 5 cilindros 2.0, que deve ser motor de maréia com certeza. Temos aqui um 6 caneco de 4.1, pode ser do ômega, né? Ó, temos aqui um 1.6, 4 cilindros. Tem vários carros que usam 1.6. Temos aqui um 1.4 da Fiat, tá ligado? Ó, temos aqui um V8, ó. Já viemos com o V8. 387 de torque e 197 de potência. O que vocês acham de, em vez de eu botar um V8, eu botar o motor do GTR? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é piruleito? É, como tem 700 litros, o cofre dele tem 840, eu vou tentar colocar aqui um motor um pouco maior. Vou tacar ali o V8 mesmo, tá ligado? Deixa eu ver aqui qual que é a relação. Eu queria uma relação boa, mano. Uns 3.20 ou 3.08. Eu acho que o 331 é o melhor, viu, mano? 331 é uma das melhores opções. É 180 litros. Eu não tenho 180 litros. Meu Deus, eu não tô acreditando como fazer isso, mano. Eu vou tacar no motor de Chevette aqui, mano. É uma relação. Eu não sei qual que é a relação do Chevette. Tem um 3.76 aqui, ó. 3.76. Vamos ver com o 3.76 como é que ele fica? Caceta de asa, mano. Isso aqui vai, mano. Um V8 aspirado, tá ligado? Vamos ver como é que vai ficar. Eu tô no teste. Ficou bonitinho. Já coloquei ali de arrancado. Vamos iniciar o dinamômetro pra ver se ele tá pegando aquilo ali tudo mesmo. Ó. Ó o ronco da criança. Deixa eu dar uma metada aqui. Agora vai. 340, vai. 340 cavalos com V8. Mano, esse V8 poderia estar um pouco melhor, né, mano? Se eu colocasse um motor menor, com turbo, ia ficar bem mais interessante. Vamos fazer um teste, drive, pra ver como é que fica? Só pra ver como é que ele ficou. Eu acho que ele não vai ficar um dos melhores, não, mano. Tá aqui um V8 no golzinho. Vai me dizer que você não queria um V8 no golzinho, mano. Bora. É, mano. Tem que mexer na relação. Pegou o seu 120 ali, mano. Esqueci de mexer na relação, né, mano? Mexer na relação, velho. Vou tacar ele tudo pra cá, ó. Vou tacar tudo pra cá, mano. É V8. Quero ver quanto que ele vai fazer. Se de tudo a gente não... Não deixa ele pra arrancada, a gente deixa pra dar um rolê, mano. É um V8 que tá aqui. Tá ligado? Ó. Vou tacar ele tudo pra trás, só pra ver como é que pega. A experiência é o que vale, rapaziada. Foda. Demorou. Pegou no tranco, pegou no tranco. Ah, vai pegar velô, hein, mano. 16 segundos, você tá doido. É muito segundo, é segundo demais. Vai pra soltura, boiada, pra sua caravan, tá ligado? Hum, dá, mano. Deixa eu dar uma puxada pra cá. Trazer um pouco pra cá, trazer um pouco. Trazer pra cá, traz pra cá. Pra ver se ele fica melhorzinho, se ele fica mais espertinho. Beleza. Se ele ficar espertinho, tá bom, né? A loucura do Tio Soft. Ficou melhor, mano. 14 segundos, mano. Nossa. Não dá, hein, mano. 14 segundos, um V8, não dá. Então vamos aqui. Esse V8, é um super charge. Não tem nada. Eu vou fazer uma doideira. Vou tentar colocar um motor de GTR pra ver. Testes, né, mano? Teste. Tirar aqui os dois pistões. T6 caneco. Antes de eu trocar, eu ainda tenho 40 litros. Não dá pra botar nada, nenhum tubozinho. Deixa eu ver quanto tá o tubozinho menorzinho. 30. Ah não, tamanho 100 litros. Deixa eu ver do GTR como é que fica. Vamos fazer um teste com o GTR. Deixa eu ver com o GTR como é que fica. 339 era o que tava. Vamos ver aqui. Vai, meu filho. Joga a segunda. Terceira. Agora vai. 100. Não chega a 200 cavalos. Chegou. 140. Chegou a 240. Vamos ver se ele fica espertinho. É, mano. O negócio é tacar um 3 cilindros, um câmbio de chevette, dois turbão gigante. Porque motor grande aqui não tá ajudando. Tá ligado? Mas foi e valeu a experiência. Nossa. Tá manto, mano. Manto. Jesus. Olha que vontade que ele tá. 15 segundos. Eu acho que eu vou tentar fazer um mais cabuloso possível. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Três câmbio. Vou colocar a tração traseira. Aqui também tá a tração dianteira. Vou colocar a tração traseira. Vou colocar o motor de maré agora. 5 cilindros. 410 litros. Vamos fazer um teste. O motor de 3 cilindros hoje no Brasil tá bom, né, mano? Vou colocar o motor de 3 cilindros aqui e a gente tem ainda de espaço livre 820. O que eu vou fazer? 22 PSI esse daqui, né? Vou botar aqui o grandão. Tá com quanto? 75 PSI. Vou tacar ali dois. Isso. Tração traseira. Tacar ali dois. Tração traseira. Que ainda tem litro pra gente trabalhar em cima pra gente trabalhar em cima de um um da hora aqui, ó. 3.27. Esse aqui pra mim é o melhor. Dá pra botar não, dá pra botar até até futec, tá ligado? Tacar ali um futec. Só sobrou 280 litros, mano. Caceta. Dá pra botar mais um pistão. Mas tá. Vamos aplicar. Vamos ver como é que vai ficar esse carro. dois tubos de um cabuloso. Vamos lá. Iniciar dinamômetro. Agora tá tração traseira o golzão. Olha lá. Receba. Vamos ver se puxa agora. 300, 500, 600, 700... Que isso? Um três cilindros de 1.680 cavalos, mano. Que isso? 1.680, mano. Ah, tá gostosinho. Tá gostosinho. Tá amostradinho ele. Amostradinho. Tá amostradinho ele. 1.600 e poucos cavalos. Vamos ver como é que vai vir com isso aí. Três cilindros, mano. Só tá aquele turbo. Ah, Dedéu. Vamos lá. Vamos ver se agora ele ganha. Um futec, hein. O que foi isso, gente? Ah, demorou pegar. Não, tá errado esse carro. Tá errado, tá errado. Esse carro tá morto. Bora ver agora, hein. Será que agora o bagulhão vai ficar doido, mano? Vou ver. Mano, tá catando muito pneu, rapaziada. Ele tá catando muito pneu. Caceta, não. Pera aí. Vou tentar de novo. Não vai, não vai, mano. Não vai, esqueci. Ô, Mike. É que eu botei o pneu. Ah, meu Deus do céu, mano. Eu esqueci que eu tava com o pneu com o carro agora de tração traseira, mano. Aí tem que só fazer a troca aqui, ó. Um do outro. Aí, ó. Obrigado. Só fazer aqui. Aquele em tração traseira no negócio. Mano, motor três cilindros, mano. É o que há. Eu gastei pouco nesse carro, mano. Se você for para paralisar, tem que mexer nos pneus também. Fazer mais uma coisa, tá ligado, rapaziada? O bicho tá fritando, rapaziada. Eu não sei o que eu posso fazer nele, mas eu vou deixar vocês comentarem. Aqui o que a gente pode fazer. Motorzinho três cilindros tá ficando bom. Melhor do que o V8 puro. Melhor do que o... O... Como é que chama? O 6 Caneco lá. O V6 do Biturbo, do GTR. Então, mano. Vou deixar vocês falarem o que dá pra gente fazer. Quem sabe a gente volta com esse golzinho num próximo episódio. Mas eu gostei. 1680 HP, pai. Ah, não é qualquer carro que tem, não. Eu acho que não. Deixa aí os carros que você tem aí no estilo BR aí nos comentários. Muito obrigado pelo acesso. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Valeu.